o salve rapaziada a continuação do vídeo lá falando sobre os membros já tá ativado os membros aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó eu vou pegar lá como que tá lá tá pegando aí certinho dá para ver aqui ó dá né ó já tem gente já ó esse esse vídeo aqui manda um salve já para os dois veram mesmo aí vou mandar um salve para os dois pelo menos que a gente acabou de criar aqui já como faz aqui as assinaturas ouvido lá embaixo embaixo aí ó não não precisa comentar esse dois é o que aqui ó Wagner Cruz acabou de virar membro aí salva a cruz é MC Doug SC oficial aí ó salvo também com MC aí ó MC mesmo MC 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 Doug é 48 dessa o que é Paraná que é Paraná provavelmente 43 do Paraná eu acho Wagner Cruz salve aí para galera do Paraná que já se tornou um membro do canal como ela fala a criação assinatura aqui é só que ele aqui para ver os membros vai ter mais aqui vamos ver quem tem mais de mim aqui e como que faz ver a assinatura cadê ele tá brincando do estúdio falando que você vai aqui galera ó a galera ó deixa eu voltar aqui ó então quem for se inscrevendo aí já no membro já faz logo os caras fizeram aqui já ó vem aqui ó cadê o bagulho aqui ó ó tá aqui ó galera deixe seu número no comentário dessa publicação para ser adicionado no grupo do WhatsApp então você que virou membro já vem aqui ó nesse link que nós deixou aqui ó nesse nessa publicação aqui comenta aqui ó agora eles comentou tá vendo ó ó Wagner Cruz e deixou já o telefone dele aqui paga o celular no grupo a gente já criou o grupo tá então esses são os dois primeiros que faz um faz o que não faz nenhuma hora que a gente ativou o membro aqui já tem dois cara que já se inscreveu no membro então é isso aí galera você vai entrar lá essa publicação aqui é só para os membros tal então hoje acho que hoje eu vou ver se eu solto um vídeo para os membros aí um vídeo da cb300 falando do que aconteceu lá quando o pistão falando defeito os membros só né então vamos ver aqui o que o membro vai ganhar se tornando um membro cadê onde tá aqui que vai ver aqui para baixo né tá assinatura né aí a gente vai conversando no grupo galera os membros a gente vai ficar mais vai ficar mais fácil vai ter o selo de fidelidade ao lado do seu nome e comentados no chat ao vivo tá aqui ó certo é o selo do primeiro mês segundo mês sexto mês doze meses e vinte e quatro meses então aqui a gente tá qualificado com as motos ó é uma é uma pop é uma pop aí vai para uma cg depois vai ser de 300 uma morte vai ser bem mil e o último é que eu vi quatro meses eu proponho do outro dia já mais forte de todos certo aí tem aqui é em mãos personalizados a gente tá querendo nos em mãos aqui assim que vai ter nos em mãos é temos aqui só que eu não gostei mas eu vou criar mais aqui então a gente começou agora a gente vai colocar aos poucos aqui é acesso antecipado a novos vídeos certo então tipo assim agora aqui ó vamos soltar novos vídeos primeiro para os membros tem como deixar soltar primeiro para os membros e depois soltar para público eu acho então os membros vai ter acesso aos vídeos primeiro e vai ter acesso ao vídeo exclusivos no caso que eu falei aqui ó o exclusivo igual a uma cg300 ali já vou falar o defeito vídeo dos pega pelo menos é as vezes a gente solta vídeo do pega só para membros né para quem quer ver você se inscreve a membra aí que você vai ver o vídeo do pega e aqui por último ajuda no dinamômetro que essa ajuda de na mão aqui ó esse dinheiro que ela está se inscrevendo aí a gente vai arrecadar para comprar o dinamômetro então vamos ver aí até o meio do ano aí não sei quanto mais rápido a galera se inscrever aí mais rápido a gente vai trazer o dinamômetro então é isso aí isso a gente vai mudar com o longo do tempo daqui é só para começar a gente vai fazer sorteios vai deixar promoção para membro tipo assim a hoje a promoção do kit 190 e também comando promoção para membro ou mesmo que é um kit específico que é um comando específico a gente vai fazer para quem é membro só tá galera então é isso aí a gente passou aqui nesse vídeo só para falar rapidinho essas coisas aí para mostrar aqui deixa eu entrar aqui no no YouTube estúdio para ver se tem mais alguém que se inscreveu aqui às vezes não deixou o número lá mas acho que eu acho que já dá para ver né o que dá para ver aí ó eu vou fazer uma live também é que eu comecei a fazer live nós lá o que eu não tava aqui ó eu não tenho assinantes eu não perdi aqui no e não as do membro aqui não cadê o que eu vou dar para ver aqui ó eu não sei como faz para entrar lá mas eu não sei como faz para entrar lá mas eu subiu daqui Vitor tava aqui ó é aí comunidade de cima e comunidade e aqui ó aqui ó, clubes dos camais deixa eu ver que a gente já tá um, dois, três, quatro é os quatro, ah, você não colocou o seu então, a gente vai agora, é, colocar eles no grupo aqui, ó esses primeiros inscritos aqui, a gente vai acabar de colocar eles no grupo aqui certo? então é isso galera, ó quem for se inscrevendo, já vai deixando o número e a gente vai conversando pelo grupo até que, até encher o, na que encher o grupo a gente faz um no segundo grupo, um grupo secundário mas acho que vai demorar pra encher, porque é o que? uns 300? caramba, não vai criar dá pra por bastante dá pra bastante gente então, eu creio que vai demorar aí pra pra encher o grupo rapaziada, que o dinamômetro dá pra por tanto conteúdo pra vocês? vai, tem bastante conteúdo escapamento, de comando, de kit de peso de pistão tudo que vocês imaginarem aí dá pra gente tá fazendo aí dá pra fazer de tudo o comando, a gente desenvolve o comando da pasta dinamômetro com o escapamento passando na mão, com o bico passando na mão, com a coroa passando na mão. O que ela deu a ideia de fazer com o passando na mão, não é faz. A gente igual no ranking já do top speed de cavalaria, de velocidade, de torque. A gente já vai vender um kit tipo assim, esse kit que aumenta tanto a cavalaria com tal escapamento e tal bico injetor ou tal regulado de carburador. Às vezes aumentou a cavalaria em uma moto com tal bico, aí o cara chega lá e vai usar um bico original e não vai sair na cavalaria. Então, vamos fazer esse esforço aí, porque quanto mais rápido a gente arrecadar aqui, mais rápido a gente vai comprar o dinamômetro, tá galera? E igual eu falei para vocês sobre o dinamômetro, eu falei mais ou menos na faixa de 50 pontos, que é um dinamômetro que vai vir completo, já com monitor, as coisas e tudo, e é um negócio bom que não vai dar trabalho. Ah, mas é mais ou menos isso mesmo, é de 40 a 50 mil dinamômetro. Então, para arrecadar 50 mil vai demorar um pouco, mas eu vou ter que arrancar de ida o bolso ainda para... Vai ter que fazer o inteiro. É, vai ter que fazer o inteiro. Vai ter que fazer o inteiro. Então, é isso aí. Não tem muito mais o que falar aqui, a gente vai conversando com os membros agora, a partir do grupo, do WhatsApp, tá? E hoje já vai ter vídeo novo aí com os membros, hein? Hoje já vai ter vídeo novo com os membros, a gente vai soltar vídeo aqui que a gente faz confidencial com os membros. Então, os membros vão ficar bem interagindo aí com o canal aí, porque ele está pagando. Então, se ele está pagando, ele tem direito a tudo que a gente tem aqui. E o membro vai dar uma ideia aí também de sorteio, de sortear alguma coisa. E quem quiser comprar uma coisa específica lá, é só soltar lá no WhatsApp, que a gente já providencia. Então, é isso aí, beleza? Então, vai estar aqui. Só se tornar membro aí. Não tem segredo, galera. Vou mostrar para vocês aqui. Ah, vou mostrar para vocês como é fácil para se tornar um membro, quer ver? Deixa eu sair daqui do... Alterar a conta aqui. Colocar outra conta qualquer aqui, ó. Vou colocar essa conta aqui minha aqui, ó. Tem outra conta aqui que não é um canal, é só uma conta. Deixa eu voltar para a versão antiga aqui, que eu acho que todo mundo mexe pela versão antiga ainda, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos supor que o cara acabou de achar o canal AutoGiro, vai se inscrever, ó. Ó. Está com o AutoGiro, ó. Vai estar aqui, galera, ó. Cadê a torta? Esse cara, mas ele vai falar que não é membro do outro meu canal, não? Apareceu aqui a opção de... De se tornar membro, viu? Não é porque está inscrito, não, né? Esse canal aí. Deixa eu trocar aqui de novo, aqui. Espera aí. Deixa eu trocar o... A conta aqui, peraí. Esse já é membro, né? Esse já é membro, já? Por isso que está... Vamos trocar, então, aqui, ó. Coloca a conta aqui. Aí, galera, apareceu aqui, ó. A opção seja membro, tá vendo, ó. Dá para aparecer essa opção, você vai clicar nessa opção, se não tem segredo. Ó. 7,99 ao mês. Aqui, aquele vídeo que a gente fez falando do dinamômetro, o porquê que a gente quer fazer o negócio do membro aqui, ó. Você vai clicar seja membro, ó. E vai aparecer a opção, ó. Como eu já tenho, ele está cadastrado na minha conta aqui, ó. Eu já tenho um cartão cadastrado. Então, é só colocar o seu código de segurança aqui, já vai se tornar membro. Mas é que, se você não tiver nada cadastrado no cartão, dá a pressão, opção de cartão para você cadastrar aqui. É um negócio rápido e simples, certo? Então, é isso aí. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Como que está aqui. Ou seja, membro. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos deixar os membros se tornarem membro. Vamos colocar os caras no grupo aí, no grupo aí agora. Então, vale. Apenas o zap zap aqui. É. Apenas o zap zap, beleza? Se inscreve e se torna membro aí. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.